Voltamos com o programa Motivação e Inovação. E hoje no programa estamos recebendo a dona Maricotinha. E vamos... Mas cadê a dona Maricotinha? Ô pessoal, ô direção, cadê a dona Maricotinha? Que era pra cá, ela tá aqui. Ô Pirito, tô aqui, ó. Ah, tá aí, eu pensei que tinhas perdido o ônibus. Só uma trança, não me visco, eu vinha vindo. É por causa que peguei um agora, um pampero agora aqui nessa federal, meu filho. Pampero? Ô gente, a força da carrareira, 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 é tanta, é tanta, é tanta, é tanta, é tanta. É. Ô digo, eu não vou chegar mais, ali na entrada da ponte estreita, olha a força de gente. Foi mesmo, muita gente, mas o que que era, greve? Nada, rapaz, é toda vida assim, toda vida assim, toda vida assim, olha. Na ponte, é, é muito carro, né? Ah, tá por demais, né? Hoje em dia, antigamente era canoa, era matato. Era, 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 agora é essa carrareira. Não dá, né? É a cozarada, o que tá indo de gasolina. É, e agora com o preço da gasolina, né? Vai ter posto que vai fazer gasolina em 10 vezes sem juros no cartão. Vai, vai mesmo. Vai. Não, se a pessoa, se a polícia te pegar, tu bêbado, e andando de carro, tu tens que dizer a procedência do dinheiro. Porque é impossível a pessoa ter condição de andar de carro e beber. É verdade. Tá por demais, né? Tá muito, muito difícil. Mas aí cheguei. Que bom que tu no meu programa. Ui, tô até com assim uma coisa em mim, não dê? É, fazia tempo que eu queria te trazer aquilo, né? É, querias? Queria, queria. Ó, o Tibeto te pega. Mas o Tibeto tem ciúme? Ó, meu filho, o Tibeto dá tua camassada de pó, tu não tens condições. Nada, ele é medroso. Eu tenho amor por ele, ele tem amor por mim, não dê? É. Ó, uma coisa que eu não posso esquecer nunca de ter, o papel, entendeu? Pra quê? Ah, pá, meu Deus, agora eu vou dizer pra ele pra quem quer o papel, hein? Não vou, né? Antigamente era o sabugo, tu já lembras? Não, não sou das... Ah, não é, não é, não é, não é? Tens uma cara de sabugueiro. Bananeira, na minha época. Ah, tá, mas aí a escorregava era tão ruim. O sabugo é bom que tu já lipa, lipa, coça, penteia. O sabugo era muito bom. Agora eles fizeram isso aqui, ó, da folha dupla. Aí chega sábado de tarde, domingo de tarde, eu passo na mão, o Tibeto vai encher os cornos, eu pego e boto tudo de um lado do outro. Todos eles têm piolho? Todos eles têm. É o sangue muito doce, né? E o piolho é nojento, né? O piolho é o bicho à toa. Aí eu pego, boto o lecide, boto bastante, enleio o paninho branco, depois eu pego o pente fino, cadê? Eu trago tudo comigo, senão o rapaz acaba com tudo... Ó, eu pego o pente fino, passo bem, cai cada calhau desse tamanho aqui, ó. É mesmo? Mas aí esse tamanho é barato, não é? Meu Deus, não, é porque o sangue deles é bom mesmo. Ah, é? Eles crescem bastante. Eu tô gordo, né? Fico tão baita, tão baita. Ah, depois eu vou pra lenda. Puxa a lenda e estoura. Coz a boca, quando estoura a lenda viva, né? Água vem na boca, coisa gostosa, né? Uma lenda viva tem o seu lugar, né, querido? É bom, é bom. Eu me ajeitar porque... Nós já estamos dentro da televisão? Sim, tá aparecendo já. Onde é que eu tô? Tu tá passando várias receitas pras pessoas em casa. Olha, 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 olha. Ali, tchau, querido. Um beijo pra vocês. Tudo sentadinho, vendo nós, ó. Ah, Guazalete. Aquilo é mandrião. Só vem na cidade pra receber e ir pro médico. É mesmo? Outro dia eu disse, ô Tibero. Tibero é o nome dele? Tibero. Bonito, né? É Tibero. Ô Tibero, vai lá no centro da cidade, paga água e a luz. Nego, paga porque tá tudo vencido lá em casa. Os carnês, né? A luz tá um preço, uma carestia, né? Caro, né? Aumentou tudo. Ou tu come ou tu paga a luz. É isso aí. Daí nós temos comido, né? Temos comido, comido. Aí eu sei que ele pegou o onjo lá no Tiaromba, veio pro Tivira, veio pro Tihala, acertou ali no Tifode, aqui no centro da cidade. Ô, ele não viu o rapaz vendendo carneira da Trimania? Comprou. O sonho dele é ter um carro, não comprou o carnê da Trimania, não pagou nem a água, nem a luz. Ele ganhou. O creche. A mulher disse pra ele, tu vai ganhar dois carros em dois dias. Põe, não deu dois dias. Tinha dois carros lá em casa, ô Maru. Mesmo? O da Celeste, o da Casapa, corta a água e a luz. Não me cortaram a água e a luz. Ganhou, ganhou. Eu não sabia, soldava nos cornos desse Tibero, que bicho tanso. Aí foi beber. Dona Maricotinha. Fala, querido. Adorei a tua presença aqui no programa. O nosso tempo já se esgotou. Já vamos embora, tanto caos. Eu queria ficar uma hora aqui conversando contigo. Mas em abril, tu sabes que eu vou estar no TAC? Vai estar? Então faz a propaganda. Galera, pessoas queridas, meus amigos, meus queridos. Chama, chama. Arregala meus olhos, o ovinho e o nariz. Abril, eu não sei se é abril ou maio, mas eu acho que é abril. Vai voltar no TAC, a Dona Maricotinha e seus caos. Vamos lá pra nós conversar, nós. Vamos, queridos. Espero vocês, hein? Passa teu contato pelo telefone. Meu telefone, anota aí. Pegar essa caneta, ver direitinho, passa. 8408-222. É um número bonito. É, 228. Dá pra jogar no bicho. É quatro patinhos. Joga no bicho, vai ficar rico. Depois reparte comigo, né? Isso. Me amei, me amei. Ou se não, tem o site. Qual é o site? www. Pedir pro João de Gota, lá na tela. Bota embaixo aqui. Isso. www.donamaricotinha.com.br Acha tudo lá, consegue comprar o ingresso. Acha a função de coisa, o ingresso não. Mas acha a função de coisa, baixa as novidades, acha um monte de coisa da Dona Maricotinha. Consegue falar com a Maricotinha? Consegue. Manda opinião pra mim, manda história pra me contar. Ah, fizemos um saragaço, né, querido? Obrigado pela presença. Olha, eu te agradeço, meu nego. Muito bom. Muito querido. Adorei seu teu fã. Olha só, peraí, antes de acabar. Peraí, o tempo todo, esse cabelo tá escangalhado. Meu Deus do céu. Pronto, é outra pessoa. Obrigado, obrigado. Tchau, queridos. Valeu, obrigado pela presença. Vamos lá. Descorta pra mim, Jordi. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Eu agora com o cabelo arrumado, inclusive, né, Dona Maricotinha arrumou. Até a próxima. Música 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 Música